Chegou a hora Chegou a hora, chegou a nossa vez Aperte o 4, depois aperte o 3 Agora é só confirmar, minha Carla eu vou votar Natal melhor pra mim e pra vocês Chegou a hora, chegou a nossa vez Aperte o 4, depois aperte o 3 Agora é só confirmar, minha Carla eu vou votar Natal melhor pra mim e pra vocês